Qual o orgulho, assim, Mara, que se sente de entrar para o Guinness Book Brasileiro? Oh, meu Deus, Lisa! É muito chique essa mulher de dia de fora. Entre nas redes sociais dela, ela posta tudo lá sobre o trabalho, ela viajou, chegou agora há pouco, foi receber um prêmio, né? Então, vamos por parte. O que você foi fazer fora do país? Pois é. Sempre que vou fora do país, ou é atender realmente um cliente, ou é acompanhar meu marido, né? Você sabe, né? Os shows aí internacionais e tudo mais. Mas, dessa vez, foi uma situação muito diferente, muito gostosa, né? Eu curti muito, porque, de fato, esse é o meu primeiro prêmio internacional. Eu falo isso porque aqui no Brasil eu já tive vários prêmios, mas ser condecorada, minha gente, no Louvre, só, né? Pela Academia de Letras. Você está com o estilo tão lindo. Então, e então, Lisa, foi uma delícia de viver isso, porque, há uns anos atrás, eu fui convidada para ser coautora de um livro que chama-se Quais de Mim Você Procura? E lá tem todas as mulheres do direito. Então, são oito livros. Cada livro é um tipo de mulher. Então, mulheres na psicologia, mulheres na gastronomia, mulheres na aviação e mulheres do direito. E eu fui a escolhida para representar as mulheres do direito lá em Paris, ganhando esse prêmio espetaculoso. Faço parte hoje, sou membra da Academia de Letras da França. Que maravilha! Divina Academia de Artes. Eu não estou me aguentando, de tanta felicidade. A gente está muito mentida, ela. Mas, olha, gente, é muito bom. Eu exercito, eu trabalho há 30 anos, eu tenho 60 anos de idade, trabalho há 30 anos. Então, eu penso que o trabalho, o meu trabalho, dia após dia, acreditar que eu posso, me levou esse prêmio. E é de todas nós, né? Mas eu acho que o seu trabalho é um trabalho, você é uma pessoa muito disciplinada. Muito. Então, acho que isso faz a diferença. Claro, com certeza. Para tudo. Acho que quando a gente tem uma disciplina, é diferente. E é gostoso de ver que uma mulher, todas nós, porque todas nós brigamos por isso. Perfeito. Por um espaço. Claro. E uma mulher sair daqui, receber o seu prêmio, chegar lindíssima, maravilhosa, representando não só todas nós, mas o país. Verdade. O país. Então, é importante para a gente, é importante que todo mundo saiba que essa mulher que é você, foi lá fora e representou todas nós, principalmente quem é da área, né? Pois é, eu fiquei muito feliz porque a minha história pôde levar uma oportunidade para quem leu, né? Porque ali, eu conto uma história. Infelizmente, Liz, eu tive três páginas apenas para contar uma vida toda. Mas é o começo. Não é? Começo de tudo. Já fui convidada para escrever um livro inteiro, né? Porque modéstia à parte ficou muito bonito, ficou lúdico, não ficou... Eu não usei aquela juridiquês para não ficar cansativo. Sim, sim. Então, as pessoas que leem meu livro, elas me ligam dizendo, nossa, eu quero fazer direito. E é muito legal tudo isso, né? Você levar isso, né? Claro, claro. Essa coisa de você fazer valer aquilo que você botou na prática, porque tudo que está ali, eu exercito. Não é da boca para fora, não são belas palavras. Entende? São coisas minhas, de fato. Não é da boca para fora, não é da boca para fora. Não é da boca para fora. O que é isso?